Bora, bora! Jujutsu, que é uma delícia também. Nosso mano Uber foi de base, né? Olha, nossa! Calma! A armagem que apareceu aqui foi dele ou foi do outro amigo lá que morreu muito tempo atrás? Ó, aqui ó! Foi lá, ó. Lembra? Lembra? O trauma dele, sabendo que as pessoas vão de base. Cadê, meu Deus do céu? Uma mulher bonita pra me fazer andar assim, ó. Exatamente assim, ó. Era assim que eu queria estar. Eu fui moleque, fui moleque. Exagerei. Não era exatamente assim. A intenção é quase mesmo, né? Quase mesmo. Não precisa dar a serra-perna, não. Ai, com teu irmão problemático é foda. Olha o tamanho das coxas dessa mulher, velho! É, maluquinha. Olha, coxu de maluca, do jeito que todo mundo gosta. É, maluquinha. Ó, 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 ó. Já era As duas dessas pedi muito? Ino-san já era Caiu só o presunto Bugou Vai matar a véia Ih, o Troj dominou o corpo Já era a véia, aqui é o Tihra Madara O Tihra Madara Mas não, você tá vendo? Caralho Caralho O Ino-san já era Eu ia falar que era igual eu, mas só a primeira parte Se eu casar um dia, eu vou me casar de vestido e minha mulher de terno É a mãozinha Estou humilhado Olha o sorriso de que chutaria seu saco O que é isso? O que é isso? O cara abençoado pela sorte? O que é isso? O cérebro do El Sambada Desligou Já era Vai dar uns dois minutinhos aí pra você ver Tem que ser rico Tem que ser rico Nada, porque ele não saberia o que é futebol Nada, porque ele não saberia o que é futebol Ai! 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 Ah! Oh! 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 Ai! Ai! Nossa! Imagina você acorda, no pé da cama, tá esse homem amarrando um negócio na mão. É pra me dar murro, é? É pra me dar murro, é? Ele está muito puto! Caralho, ele está muito grande nesse episódio. Bunka! Falecido Bunka. Oh, que isso? Ele é muito grande, cara. Ele tem uns dois e meio aqui. Dois metros e meio de altura. Um metro e vim de largura. Dois metros de pito. Tome. Olha o braço veiudo. Oh, meu Deus do céu, gatilho. Olha! É normal. É normal querer ser um vilão de anime? Oh, o pescocinho! Oh, meu Deus do céu! Uh! Oh, na costela! Na costela! Na costela! O que você fez quando ninguém estava olhando? Você fez amor com o suco? Esse fez, né? É verdade, o amor do time do soco! Puta que pariu! Bom demais! Oh, mas isso aqui... Se o Nanami não fez amor com o suco e estiver afim de fazer amor com outra coisa... Meu zap, ele sabe. Porque esse episódio aqui, o homem está impressionante, viu? Mei-san, é muito bom. Ah, viu? Se tivesse não estava vivo há muito tempo. Isso não é, né? Bicho, amou o bichão Divindade da varíola Caralho Ó as bolhas pretas Ó as bolhas pretas no braço É Caralho Tá, nível especial Vai prender junto com a zaca Ai A gente tá criticando Mas a gente tá reagindo exatamente igual ao irmão dela, né Qualquer coisa, ó as falas que ela faz A gente fica Isso, pisa mesmo, pisa mesmo O irmão dela tá a mesma coisa Na hora que eu tava assim E o irmão dela tava assim Eu falei, não, 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 não Puta que pariu Tô ficando puto com esse final de episódio de Jujutsu, tá? Tá acabando do jeito que eu não tô gostando não Eu tô querendo assistir, os caras acabam E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau